Hummm, contratos, hummm, vamos falar um pouquinho da sua classificação? Bom, doutrina dá várias nomenclaturas falando que ele pode ser bilateral, unilateral, comutativo, aleatório, oneroso, gratuito, enfim, uma chuva, típico, atípico, solene, formal, enfim, mas o que eu quero hoje falar é de uma dessas espécies, que é a distinção entre o contrato real e o contrato consensual. Cuidado, todo contrato ele tem como exigência, né, poder se aperfeiçoar, que haja o consentimento de ambos os pactuantes? Perfeito, isso é uma outra coisa, pega isso aqui e bota nessa caixinha aqui do lado, ó, um. Agora eu estou falando da classificação. Na classificação dos contratos eu vou falar assim, ó, existem contratos que se bastam com esse consentimento. Se uma parte fala A, outra parte fala B, se eles acordarem na coisa, no objeto, na forma, acabou, tudo certo, né? Olha, quero firmar um contrato de alocação com você, com prazo de 12 meses, no valor de 2 mil reais, sobre imóvel tal. Ok? Ok. Se não o contrato, seja verbal ou seja por escrito, não importa. Fez, está valendo? Show eu. Se a parte não está usando, azar dela. Vai ter que pagar? Vai ter que pagar. Diferente de eu falar assim, de um contrato real. O contrato real, pra ele se aperfeiçoar, é necessária a tradição, a entrega da coisa. Exemplo, Tite, contrato de empréstimo. Se eu virar assim, olha, Luquinhas, estou te emprestando minha casinha, ó, você pode passar as suas férias lá, lá na Bahia, na beira da praia. Eu vou viajar, não vou estar aqui, mas você pode pegar a chave com a minha mãe, tudo fechado. Luquinhas fala, ó, aceito, Tite, fechou. Volto de férias, mãe, Luquinhas, pegou a chave aqui? Não. Ligo pro Luquinhas, e aí, Luquinhas, você não foi lá pra minha casa, não ficou lá, passou as férias lá, na beira da praia? O que aconteceu? Ah, não, Sam, meu filho ficou doente, acabei desistindo de ir. Ok, houve empréstimo? Pergunta, houve a tradição? Não. Então, cuidado com isso daí. Embora eu tenha consentido, e ele também, no objeto, na forma como se daria este contrato, fato é, como não houve a tradição, como não houve a entrega da coisa, a gente vai dizer que esse contrato, ele não se concretizou. Essa é a distinção entre o contrato real e o contrato meramente consensual. No consensual, ele se basta no consentimento. O outro, ele vai ter o consentimento, mas para se concretizar, é necessária a ocorrência da tradição da coisa. Ok? Então, ficamos aí com mais essa diquinha. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho